Olá pessoal, eu sou Daniel Cardoso aqui do canal Socorre-me e hoje vou trazer uma novidade para vocês. Nós vamos começar a série Prisão Invisível. Eu vou disponibilizar algumas videoaulas do nosso curso online totalmente gratuito para você. São aulas bem focadas, sem rodeios, com a linguagem simples de objetiva, sem aqueles jargões técnicos, com aulas muito chatas. E nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a história da pornografia. Nós vamos entender como tudo começou, desde os tempos da Bíblia até os dias de hoje, passando pelas fitas VHS, pelos filmes e até hoje nos celulares. Nós vamos falar da timeline também da pornografia. Então, ative o sininho de notificações para você receber essa série de videoaulas Libertos de uma Prisão Invisível. Lá em Ozeias 4, 6, fala que o povo padece, o povo está sendo destruído em algumas versões por falta de conhecimento. Em uma guerra, você tem que ter as armas necessárias, você tem que ter o conhecimento necessário para entrar nessa guerra e poder vencer o teu inimigo. E o objetivo do nosso canal e o objetivo dessa série é realmente que você adquira conhecimento e entre nesta guerra para vencer o nosso adversário. Então, se prepare que nós vamos começar a nossa série Prisão Invisível com a história da pornografia. E se você tiver dúvidas, sugestões, é só você comentar aqui. Se você se identificou com alguma questão na aula, coloque aqui também nos comentários. Então vamos para a primeira aula. Vamos começar a nossa aula falando o que significa a palavra pornografia. Vamos lá? Então, a palavra pornografia aproveita os vocábulos gregos pornos, que quer dizer prostituta, e grafo, que é escrever e gravar. O primeiro desses vocábulos, que é o pornos, é da mesma família de outros termos, como porneo, que é ser prostituta e viver da prostituição, e pernemi, que é vender e exportar. Este último deve-se ao fato de, inicialmente, as prostitutas serem escravas. Agora, vamos ver o termo no dicionário da língua portuguesa de Moraes e no José Pedro Machado. O que significa pornografia nesses termos? Significa coleção de gravuras ou pinturas obscenas, caráter obsceno de uma publicação. Só a partir daí que adquiriu mesmo o sentido de devassidão. Na Bíblia, temos a palavra porneia, que aponta para a fornicação e moralidade sexual ou outras práticas ilícitas. A pornografia é algo milenar. Nós vemos, na Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 11, lá no versículo 2, quando Davi olha para a baticeba nua tomando banho. Aquilo foi uma cena pornográfica. Ou seja, a pornografia é algo milenar. Mais na frente, nós vamos tratar o timeline da pornografia, passo a passo de como ela está até hoje. Mas um dos ícones da pornografia é o escritor francês Marquês de Sade. Ele nasceu em 1740. Ele era oficial do exército e casou-se aos 23 anos. Logo após, ele se apaixonou pela sua empregada. Como um libertino que se preze, ele se apaixonou pela sua empregada. E tempos depois, ela morreu. E com isso, ele fez a primeira obra dele, que era um romance, com o mesmo nome dela, Julieta. E com a morte da empregada dele, ele começou nas práticas libertinas, nas práticas de libertinagem. Para Sade, a moral não existia, porque o homem era mais forte que a mulher. Com isso, ele começou suas práticas de libertinagem. Ele é conhecido pelas práticas de sexo e violência. Ele foi preso depois de praticar sexo e agredir as suas vítimas. Por isso que ele é conhecido com a prática de sadomasoquismo. Marquês de Sade, sadomasoquismo. Na prisão, ele escreveu vários livros, que é aclamado até hoje pela literatura pornográfica. Ele foi um dos grandes ícones nessa área. E até hoje, a sua obra é aclamada no teatro, nos livros, em toda a literatura pornográfica. Conforme foi falado, a pornografia é algo milenar. E nós vamos falar agora da timeline da pornografia. Como que começou esse consumo de pornografia até os dias atuais. Conforme foi falado, o marquês de Sade escrevia os seus contos na prisão e, com isso, foram popularizados os contos eróticos. Mais tarde, vieram as obras de artes. Eles faziam pinturas obscenas nas paredes, com uma forma de pornografia. Mais tarde, vieram as fotografias. Lá em metade do século XIX. Eles tiravam fotos de modelos nuas e colocavam em livros eróticos. Mais ou menos em 1870, chegou no Brasil a pornografia. Os livros eróticos se popularizou no final do século XIX. Mais ou menos em 1896, veio o cinema. Foi aí que começou a ter alguns filmes de pornografia. As estripes tirando a roupa para a câmera. Os filmes eram, em média, de 7 a 15 minutos. Os países que começaram a fazer esses filmetes foram Estados Unidos, França e Argentina. Em meados de 1930 a 1940, nos Estados Unidos, veio a lei da censura. Com isso, esses filmetes saíram do comércio, devido a essa lei de censura nos Estados Unidos. As fitas ficaram escassas no mercado. Com isso, vieram os peep shows. O que eram os peep shows? Tinham salas específicas para estar trazendo pornografia às pessoas. Como é que funcionava? Mulheres tirando roupas nuas. E as pessoas iam para lá ver essas cenas pornográficas. Em meados de 1972, veio o primeiro filme, o famoso Garganta Profunda. Teve um sucesso comercial gigantesco. Em média, aí, 600 milhões arrecadado com o filme Garganta Profunda. Por volta de 1987, vieram as fitas VHS. Aí, a pornografia começou a se popularizar. O consumo começou a ficar mais intenso com as fitas VHS. Muitos de vocês aqui não conhecem as fitas VHS. As pessoas da década de 70, da década de 80 e até a década de 90 conhecem as fitas VHS. Como que era o consumo? Você tinha que ir às locadoras e no final das locadoras ficava um espaço reservado aos filmes adultos. E era um constrangimento. Porque você tinha que passar pela tendente. Você ia lá, pegava, por exemplo, dois filmes de ação, um filme de comédia, ia lá nos filmes adultos e colocava no meio os filmes pornográficos. Aí você chegava na tendente, a tendente passava o primeiro filme, passava o segundo filme, e você, como se não tivesse nada acontecendo. Quando chegava no filme pornográfico, a tendente não falava, lógico. Mas ela olhava assim, hum, já vai ver filme pornográfico, hein? E você, olhando, subiando, como se nada tivesse acontecendo. Era algo constrangedor. Querendo ou não, era algo constrangedor. Com isso, você pegava os filmes, levava para a sua casa e tinha um prazo do aluguel. Você alugava na sexta, por exemplo, e devolvia na segunda-feira. E se você não devolvesse, tinha as famosas multas. Tinha as multas que você tinha que pagar. Quem é daqui, dessa década de 70, 80, está se identificando com esse meu discurso. Por volta lá dos anos 2000, veio a internet de banda larga. Mas antes disso, em 95, a internet já tinha internet. Era internet discada, mas era muito, mas muito lento. Para você baixar um filme, nossa, era coisa de dias. Mas em meados de 2000, veio a internet de banda larga. Aí o consumo da pornografia começou a ficar absurdo. Porque vieram os filmes. A peça da pornografia existia há milhões de anos. A pornografia não foi tão acessada depois da internet. Nos anos 2000, isso intensificou o consumo da pornografia. Em meados de 2008, 2009, veio os smartphones. Aí com os smartphones, tudo ficou mais fácil consumir a internet. Porque, conforme foi falado, para acessar a pornografia, as pessoas lá nos peep shows tinham que ir, se expor, passar, apagar. E eram salas lotadas, salões sujas. Depois, vieram as fitas VHS. Eu já poderia assistir na minha casa, no meu quarto. Mas, mesmo assim, era um pouco constrangedor que eu tinha que ir até a locadora, pegar as fitas, locar as fitas VHS. Já com a internet, isso ficou muito mais fácil. Mas, mesmo assim, nos anos 2000, eu tinha que acessar pelo computador. Alguém poderia olhar eu acessando alguma coisa. Em 2008, com o smartphone, isso intensificou. Isso ficou de forma velada. Hoje, com o celular, a pessoa pode acessar do quarto, pode acessar do trabalho, pode acessar dentro do banheiro. Nós falamos que, hoje, a pornografia é onipresente. Ela está em tudo quanto é lugar. De onde você quiser acessar a pornografia, você acessa. Basta estar com o celular na mão que você consegue acessar. Sem nenhum constrangimento, ninguém vai te ver. É algo muito velado. Por isso, a pornografia se tornou tão acessível. E é algo tão epidêmico com a internet e, hoje, com os celulares. Sendo assim, a diferença é brutal antes da internet banda larga, depois da internet banda larga. O consumo aumentou absurdamente, porque, vários fatores, hoje, com a internet, 90% do consumo na internet é gratuito. Nós vamos falar mais na frente na parte de estatísticas. Mas, para vocês terem uma ideia, hoje, um vídeo de 10 minutos equivale toda uma geração antes da internet consumindo. Por exemplo, uma pessoa que nasceu em 1970 e morreu em 1999, por exemplo, consumindo pornografia. Hoje, um vídeo de 10 minutos equivale toda uma geração de uma pessoa que consumiu a internet todo esse tempo. Portanto, hoje, com a internet, os níveis de dependência da pornografia aumentou absurdamente. Espero até as próximas aulas.